Essa família linda mora no meu coração Vou pedir Nossa Senhora pra lhe dar a proteção Essa família linda mora no meu coração Vou pedir Nossa Senhora pra lhe dar a proteção Essa família linda mora no meu coração Vou pedir Nossa Senhora pra lhe dar a proteção Essa praia é a vida, fora do meu coração Tudo em que nós aleijamos, fora da cruzão Essa praia é a vida, fora do meu coração Doberam a vida, fora da purzão Essa praia é a vida, fora do meu coração Os espelhos dessa casa são feitos de arueira Vixe, por dentro cheira cravo e por fora laranjeira Os espelhos dessa casa são feitos de arueira Vixe, por dentro cheira cravo e por fora laranjeira Os espelhos dessa casa são feitos de arueira Vixe, por dentro cheira cravo e por fora laranjeira Os espelhos dessa casa são feitos de arueira Música Eu quero agradecer com quem sabe Maria A senhora do rosário que proteja esta família Eu quero agradecer com quem sabe Maria A senhora do rosário que proteja esta família Eu quero agradecer com quem sabe Maria A senhora do rosário que proteja esta família Eu quero agradecer com quem sabe Maria A senhora do rosário que proteja esta família Eu quero agradecer com quem sabe Maria A senhora do rosário que proteja esta família Eu quero agradecer com quem sabe Maria A senhora do rosário que proteja esta família Música O que deu pro batalhão Eu não posso lhe pagar O bem de nossa senhora A senhora que eles paguem meu lugar O que deu pro batalhão Eu não posso lhe pagar O bem de nossa senhora Que eles paguem meu lugar O que deu pro batalhão Eu não posso lhe pagar O bem de nossa senhora O reino desesqueили meu lugar O reino que ele no botar板ia D�도as não potreudos batarya Outra vez, Nossa Senhora Em frente vai com seu lugar O reino de 44-17 O reino que ele no botar板ia O reino de 88-17 A rainha 1-17 A nele de próxima vez, O reino que ele needs AOld assave o reino de 44-17 Música 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 Música